Sempre tive que lutar muito para sobreviver. Fui abandonado pelos pais quando eu tinha apenas 14 anos. Daí em diante, sem apoio, sem estudos, sem oportunidade, tive que aprender a lutar sozinho na vida. E a única coisa que me restou foi o mundo, as ruas no caso. Nas ruas eu conheci todos os tipos de pessoas. E também eu aprendi que você não deve ser maior que ninguém. Somos iguais, independente de cor, de raça ou de classe social. E que nada na vida é mais importante do que a família, do que os laços familiares, os amigos, as oportunidades que às vezes perdemos na vida. Porque isso é o que nos faz, isso é o que nos define realmente quem somos. Nos mantém focado naquilo que queremos.